O programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira recebeu Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais. Ela falou sobre os encontros estaduais com novos prefeitos e prefeitas. A primeira reunião já está marcada para o próximo dia 26 de março, em Sergipe. Depois, será a vez de Mato Grosso do Sul, no dia 1º de abril. Nós vamos estar dando todas as orientações a respeito das grandes linhas de investimento e de programas de parceria do governo federal com as prefeituras. Vamos reproduzir para a realidade de cada um dos estados aquilo que nós fizemos nacionalmente. Ou seja, o que é que na área da saúde tem de fundamental a ser feito, realizado entre o Ministério da Saúde e as prefeituras. No Ministério da Educação, no Ministério das Cidades. Então, são os programas federais que estão sendo feitos em parceria com prefeituras. Então, vai desde creche, quadras cobertas, a questão do Minha Casa Minha Vida, do saneamento, da pavimentação, do maquinário, das estradas vicinais, do desenvolvimento local, da inclusão, os programas do Brasil Sem Miséria, que têm uma parceria muito forte, porque quem cadastra as famílias são as prefeituras.